Fala galera, tudo certo com vocês? Trouxe aqui mais um riff pra gente e dessa vez eu acho que é um dos riffs mais complicados que a gente já teve por aqui, mas fica tranquilo, vou deixar ele bem fatiado e bem picotado pra gente pegar ele direitinho e entender tudo que tá acontecendo ali. Primeiramente vamos falar sobre afinação. Estamos em Standard Tune, ou seja, a nossa sexta corda está em Mi. E agora sobre como esse riff está desenhado aqui no braço da guitarra. Geralmente com o desenho mais comum de escala a gente vem aqui pensando na tônica que é o Lá aqui na quinta casa da sexta corda e desenha a escala nessa direção pra cá. Só que dessa vez pra esse riff fica mais prático a gente pega um direcionamento pro outro lado, pra essa direção de cá. Ou seja, o quarto dedo vai vir aqui e o restante da escala vem todos empurrados pra esse canto. Na primeira etapa que a gente vai pegar, a gente vai focar no que está acontecendo na sexta corda. Onde eu venho aqui com a tônica novamente Lá e com a sétima, com essa nota logo atrás. Essa é uma das partes onde a galera geralmente se complica mais. Por quê? Porque eu toco várias vezes repetidas a mesma nota. Então vamos focar nela um pouquinho. Eu vou tocá-la separada pra vocês e depois a gente vê como é que segue o resto do riff. Lembrando que a gente tem o palmiúre rolando, né? Ou seja, minha mão vem aqui cobrindo e abafando o som da guitarra. Isso vai acontecer durante todo o riff. Seguindo aqui, vamos para o que está acontecendo na quinta corda também. A gente veio com Lá, Sol Lá, no início. E vamos agora para o Si, aqui já na segunda casa da quinta corda. Como a gente sempre faz por aqui, é importante que a gente pegue um pedacinho, domine ele e depois parta para o próximo já. Ou seja, se você já pegou bem o... É o momento de você cair para o... E leva essa ideia para todos os próximos estágios que a gente fizer também. Vamos seguindo agora? A gente vai também incluir a nota Dó. Aqui na terceira casa da quinta corda. A gente começou com... E agora vamos para a próxima parte que vai ser com Lá, Si e Dó. Para terminar, vem uma frase um pouquinho diferente, que não começa a partir do Lá, mas que vem a partir do Dó, Si e para o Sol. É até uma frase que merece uma tensão à parte para você pegar separadamente ela e depois juntar com tudo. E no finalzinho, um Lá para começar. Apenas isso. Vamos ver como é que ficou tudo? Música 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 Valeu demais galera e até a próxima.